Música Meu amor, eu falei com o médico Não tem mais jeito Ele não deu nenhuma esperança Tem muito sonho pra realizar E do sonho, velho? Claro Gente, como a gente vai longe Pra ajudar um amigo Se é isso que você quer Você vai te fazer feliz Uma felicidade nem sempre é divertida, Pedro Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Quem é Greta Garbo? Eu um artista Maior de todas Você é sempre carinhoso Desse jeito Sou Quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida é coração O que tu quer que eu faça? Tu quer que eu me mate? Que eu me entregue pra acabar minha vida Na merda de uma cadeia? Porque o que se leva dessa vida é coração É o amor que a gente tem pra dar Gosta de cinema? Gosta de cinema? Vou pouco Gosta da Greta Garbo? Nem sei quem é Claro que não Por que eu te amo Ele já tadinho Até a próxima Que eu me tivesse Eu percebo 'll Ó Nós Vamos Obrigado.